Foram raros momentos de paz depois de semanas de combates ferrenhos entre Israel e terroristas de Gaza. Dezenas de inocentes zailenses mantidos em cativeiro durante mais de um mês reuniram-se com suas famílias nos últimos dias de tréguas concedidos pelo governo zailense. Por outro lado, a breve interrupção na guerra de Gaza permitiu aos terroristas saíssem dos seus esconderijos e procurassem melhores condições de guerra, combustíveis, comunicações entre terroristas e novos abrigos. Sabemos que a maioria dos reféns não foi libertada e a maioria dos terroristas que estavam presos e foram libertados regressaram à casa, mas encontraram apenas escombros. Alguns israelenses familiarizados com os procedimentos da inteligência israelense informaram que as libertações dos presos palestinos terroristas como parte do acordo estão sendo vigiados constantemente, principalmente os presos de alto valor que fazem parte da cúpula do Hamas, para monitorar com quem eles estão se relacionando e para onde estão sendo encaminhados para sim traçar estratégias de segurança e ataque nos locais que devem se esconder. O Hamas teria interesses óbvios em mais um período de trégua, talvez uma mais longa para dar aos seus comandantes tempo suficiente para se reagruparem e a se prepararem, tanto para atacar as tropas israelenses estacionadas na parte norte de Gaza, como para defender o sul, onde o exército israelense ainda não fez uma grande incursão. Também levaria mais pressão sobre Israel para não retomar os combates, mas nada impediu a retomada em 30 de novembro. Mesmo que o Hamas esteja com muitos outros efêns, em algum momento o grupo ficará sem moeda de troca nesta cesta de negociações com Israel. Provavelmente manterá um cativeiro tanto os soldados como os homens israelenses capturados, na improvável esperança de chegar a um acordo maior no futuro, que inclua um cessar-fogo permanente e a libertação de muitos mais prisioneiros palestinos. As tropas israelenses já retomaram seus ataques e intensificaram as varreduras sobre os escombros do norte de Gaza em busca de entradas e túneis, lançadores de foguetes e outros meios militares. Eles ainda não entraram em algumas partes da região, incluindo Shujaya, a leste da cidade de Gaza. Durante a pausa, as tropas israelenses fizeram a sua tarefa de casa, criar um mapa que dividia toda a faixa em centenas e pequenas zonas, que utilizará então para notificar os civis palestinos sobre zonas de combate ativas. Cada região terá o seu número de área que os moradores devem se atentar ao receber os avisos de Israel. Os militares podem assim usar este mapa para apelar aos palestinos de áreas específicas para evacuarem quando a ofensiva terrestre se expandir para o sul da faixa, em vez de exigir evacuações em massa, como fez na parte norte de Gaza. Diante disso, Israel está diante de uma nova estratégia, que deve causar desconforto na comunidade internacional simpatizante do terrorismo. Israel começará a voltar sua atenção para outro lugar. As autoridades são tímidas em anunciar, mas os sinais são claros. Israel está pronta para iniciar sua próxima fase de ataque e invasão no sul de Gaza. Não podem facilmente enviar unidades blindadas para dominar a área, como fizeram no norte, porque esta está densamente povoada por civis que estão deslocados do norte. Então, haverá novas mobilizações. Para isso, Israel deve traçar a invasão aos poucos, avançando para uma área de cada vez, provavelmente começando pela cidade central de Canyunes, e tentando forçar os habitantes de Gaza a entrarem numa zona humanitária, designada perto da costa. No entanto, isso está repleto de perigos. Os civis teriam de escolher entre amontoar-se numa faixa de praia deserta e se esconder nas suas casas ou abrigos improvisados. Ambos poderiam ter resultados terríveis. Combater em áreas densamente povoadas e sem blindagem pesada também será mais perigoso para as tropas isailenses. Se está gostando do nosso conteúdo e de nossas análises geopolíticas e de defesa, convido a cada um a se inscrever em nosso novo canal lá na COS TV, uma das maiores plataformas e vídeos que entrega segurança a quem cria e assiste aos vídeos, além de entregar recompensas em dinheiro com criptomoedas COS. Para quem também assiste, curte e comenta em todos os vídeos, principalmente no Área Militar. E agora temos uma novidade. Abrimos um canal VIP exclusivo para você ficar pertinho dos principais acontecimentos pelo mundo em tempo real. Então se inscreva no canal na COS TV com o link que deixamos aqui nos comentários. Acesse o canal VIP dentro do Área Militar e ganhe recompensas. É difícil avaliar a força do Hamas, ainda mais ao sul. Pensa-se que a maioria dos seus combatentes estão escondidos em túneis, mas os oficiais isailenses relatam que perto de metade de suas unidades sofreram perdas graves. Em 26 de novembro, o Hamas confirmou que Ahmed Al-Gandor, o chefe da sua Brigada do Norte, tinha sido morto no início do conflito. Membro do Conselho Militar do Grupo e chefe de um dos seus cinco comandos regionais, ele foi um dos militares, ou seja, terroristas, de mais alta patente que morreu desde 7 de outubro. Há relatos de queixas nas fileiras, especialmente naquelas destacadas para o Norte Devastado, onde outros comandantes do Hamas foram ceifados e as condições são sombrias. Ainda assim, o Hamas não está perto de se render e irá, sem dúvida, lutar mais arduamente no sul, assumindo que poderá ser sua última resistência. Iniciar a ofensiva de fato ao sul será uma tarefa difícil, visto que todas as pressões internacionais, árabes e de simpatizantes do terrorismo no ocidente estão sobre Israel e os Estados Unidos. Ainda mais agora que o jornal New York Times divulgou um relatório que comprometeu o governo israelense. Novas informações surgiram de que Israel tinha ciência total dos planos de ataque terrorista do Hamas há mais de um ano, após ser vazado um relatório de 40 páginas ao jornal americano New York Times. Autoridades israelenses obtiveram o plano de batalha do Hamas para o ataque terrorista de 7 de outubro, mais de um ano antes de acontecer. Mostram documentos, e-mails e entrevistas, mas os militares e os serviços secretos israelenses consideraram o plano uma aspiração, consideraram demasiadamente difícil para o Hamas executá-lo. O documento de aproximadamente 40 páginas, que as autoridades israelenses batizaram de Muro de Jericó, delineou ponto por ponto exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas e outras levadas como reféns. O documento traduzido, que foi revisado pelo The New York Times, não estabeleceu uma data para o ataque, mas descreveu um ataque metódico destinado a subjugar as fortificações ao redor da faixa de Gaza de Israel, assumir o controle de cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo uma divisão de um quartel-general. O Hamas seguiu o plano com uma precisão chocante. Tudo isso deixa os Estados Unidos preocupados. Biden ainda não apelou a um cessar-fogo oficialmente, mas a sua equipe está preocupada com o plano de Israel para uma grande ofensiva no sul. No primeiro dia em que a trégua foi instaurada, Biden disse, Informações em primeira mão relatam que Washington clama discretamente que Israel adia sua campanha no sul, especialmente porque Netanyahu não tem nenhum plano para o que acontecerá em Gaza depois da guerra. Poderá instar Israel a continuar a sua ofensiva no norte e a manter o sul mais isolado, por enquanto, com o fluxo alargado de ajuda humanitária através do Egito. Provavelmente Washington conseguirá adiar as ofensivas Israel na porção sul, mas não impedirá novas mobilizações e evacuação das áreas, que serão palcos e ataques aéreos concentrados, como ocorreu no processo inicial da grande invasão israelense ao norte de Gaza. Venha visitar a loja do área militar. Temos diversas opções e camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com.br E entre em nosso canal no Telegram e no WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários. Anny Sinatra Amém Anny Sinatra Amém Anny Sinatra